A gente vai agora com a minha querida Day Oliveira, ao vivo, ela que tá lá na... Opa, calma aí, que isso, menino? Sai do meio da rua, que o bicho vai... O carro vai pegar você, menino, onde você tá? Oi, Rôde, eu estou atrevida hoje, porque justamente pelo tempo que nós estamos aqui, os carros passam correndo, e o canteiro aqui nessa avenida Maria Guilherme Nesteve, justamente nesse trecho, ele é feito de uma forma bem esquisita. Quem vem da rua Antônio Cardoso da Cunha, que é a rua que o nosso cinegrafista está mostrando aí, muitas pessoas atravessam, viram com tudo, porque justamente o espaço de um canteiro para o outro é bem estranho. Se você está lembrado, a população também, nós estivemos aqui no início do mês de agosto, a pedido da população, que reclama dos motoristas que passam aqui em alta velocidade. Eu vou conversar com o Ricardo, eu vou chegar até ele, mas eu vou contando o problema que nós viemos, nós conversamos com o Departamento Municipal de Trânsito, e foi dito que seria feito alguma coisa, que teria uma solução justamente para resolver este problema. Deixa eu atravessar com mais pressa aqui, porque vem uma moto correndo. Então, Rude, foi dito que teria uma solução para os moradores aqui, porque a gente sabe, como eu falei no link, na minha outra participação ao vivo, agora, lá na rua Ângelo Melão, tem algumas situações que são mais burocráticas, demora, mas outras precisam de pressa. E a pressa aqui é resolver a situação dos carros que trafegam em alta velocidade, porque os moradores estão reclamando do risco que causa a população, dos idosos que atravessam a rua e estão em perigo. Quando eu vim aqui em agosto, a Lilian, que hoje, infelizmente, não conseguiu estar presente conosco, ela falou que a filha dela já tinha sofrido um acidente justamente por falta de uma solução para este problema neste trecho. Ricardo, bom dia. Você foi um dos moradores que reclamou a respeito desta situação e até agora nada foi feito. E vocês têm pressa? Sim, nós temos pressa porque, inclusive, essa questão de nada ser feito é triste, porque no começo de agosto, quando vocês vieram aqui, o Departamento de Trânsito veio e prometeu que ia resolver dar uma solução para a gente aqui. A gente está pedindo uma sinalização, um semáforo, alguma coisa para ajudar o pedestre, porque além dos acidentes que podem acontecer de colisões de veículo, pode acontecer os acidentes com os pedestres, como você mesmo falou. As pessoas mais de idade, elas têm muita dificuldade de atravessar isso daqui. E aqui é uma rua, que é uma rua escolar, tem duas escolas aqui. Então, você vê aí muitas crianças passando de bicicleta, passando a pé e com enorme dificuldade de atravessar. E os carros continuam passando em alta velocidade. Então, a gente pede, encarecidamente, que eles atendam isso daqui, que eles venham e não fiquem na promessa, porque isso soa como um descaso para a gente. Eles vieram, prometeram, está indo para dois meses e nada aconteceu. Então, a população está ficando desacreditada com o Departamento de Trânsito daqui, de Três Lagoas. É isso que eu tenho para falar. Ricardo, nós, é claro, respeitamos o seu direito como cidadão de cobrar, de pedir solução. Quando nós vemos o Departamento de Trânsito, como você sabe, como as pessoas que estão nos assistindo aí em casa sabem também, eles deram essa atenção, deram uma resposta até com rapidez, dizendo que faria todo um monitoramento, uma avaliação para resolver este problema. Mas, nós voltamos aqui hoje justamente por conta da pressa. É preciso mais agilidade para resolver essa situação. O Ricardo até falou comigo, de repente, nós não somos técnicos, mas de repente pôr uma lombada. Max, por favor, mostra mais uma vez essa avenida. Não sei, talvez uma lombada, uma faixa elevada poderia resolver o problema, porque aí obrigaria os motoristas a reduzirem a velocidade. Ricardo, eu agradeço a sua participação, a sua colaboração. E, Rude, enquanto nós estamos aqui, quando as pessoas veem uma câmera, acabam reduzindo um pouco a velocidade. Outros não, outros seguem com muita rapidez. E é este o problema que persiste aqui na Avenida Maria Guilhermini Esteves, com a rua Antônio Cardoso da Cunha. Volto com você aí no estúdio. Daí, obrigado, viu? Parabéns mais uma vez por estar justamente fazendo o nosso papel aqui. Ouvindo a população, a gente vai uma vez. Se não tiver retorno, a gente vai de novo. E a gente vai de novo. E a gente vai de novo. Até uma solução definitiva ser feita aqui para esse povo, que o povo não aguenta mais. E é medo mesmo, tá, minha gente? O pessoal está aqui é com medo. Porque já teve acidente registrado aqui, já teve moradora que passou por maus bocados depois desse acidente, como nós mostramos anteriormente. Então, assim, nós não estamos pedindo nada excepcional. Nós estamos pedindo algo que dá para ser planejado, que dá para ser programado, feito, realizado e todo mundo, nesse caso, fica bem. Todo mundo fica feliz.